Fala aí galera, vamos jogar um pouco de Street Fighter V com Ibuki, Ninja Ibuki. Vamos conversar aí contra o militar, Gael, o homem que gosta de frustrar seus planos. Então, eu acho que o principal, né, quando tá jogando contra Gael, é sabendo que ele é bom em frustrar os seus planos, tentar evitar. E quando eu digo evitar, né, a dica que eu gosto de dar é, na média e curta distância, se o plano do Gael começa certo, que é counterizar os seus footsies, não tenta trocar com ele. Anda um pouco pra trás, mesmo que você fique na distância do Sonic, e pense em alguma forma de entrar, cara. Por exemplo, aqui, ó, viu? Ali já tava dando certo pra ele. Vamos ver se a gente encontra uma forma. Pensei que era um safe, mas acabou sendo safe, Bazooka Niff. Ele sabe a boa distância, né, do Gael, esse jogador é bom. Acabei pulando, né, você não pode pular muito contra a Gael, também é perigoso. Tudo bem, aqui é perigoso. Esperando o Bazooka Niff, ele usa muito bem o Bazooka Niff como aproximação. Acabou que ninguém ganhou pelo alto, porque nem teve, né, o Ziga ali pelo alto. Ele tá pulando muito, vamos tentar dar um anti-aéreo. Calma, somersault dele ali ia acabar pegando. A gente vai por baixo, tentando checar alguns golpes. Bom, bom alto ali dele. Calma, a gente não pode pular muito dessa distância, porque o medo de tomar o facão é grande. Calma, vamos tentando aqui, continuar checando. Esperando ali o... Acabou dando somersault, né? A gente não, nós não estávamos preparados pra desafiá-lo. Tudo bem. Dessa distância não é safe. Tem que bloquear isso aí, a Block String tem que ser respeitada. Dois Flashes, nossa, o anti-aéreo funciona. Ah, eu tava sem Kunai. Caramba, calma. Agora sim a gente reversa. É uma luta muito bem estudada, né? Você não pode cometer muitos erros contra a Gael. Tudo bem, é uma luta difícil, dificílima. A gente conseguiu um round. Muito dificultosa. Vamos defender, a gente tá na distância perigosa contra o Gael. Você tem que respeitar o Gael nessa distância, não tem como. Tentei passar por baixo com a rasteira, péssima decisão. Larguei minha defesa por um momento, daquela distância era safe. Calma. A gente vai pras costas. Ah, esse é o erro de execução. Que por muita sorte eu não fui punido, né? Ali ele não conseguiu carregar o Flash Kick. Boa punição dele. 10 agarrão, ótimo. Anti-aéreo nosso, né? Ai. Tudo bem, vamos com calma aqui. Calma, tomar cuidado. Ainda bem que nós defendemos ali, é uma situação perigosa. Chute forte nosso, acabou pegando. Ele acabou desafiando com algum outro golpe, com uma Shuriken. E a gente conseguiu a vitória. Ela tem que ser muito bem estudada, né? Tudo bem, de pouquinho em pouquinho nós fomos conseguindo encontrar algumas brechas, né? E a gente conseguiu fazer esse matchup. Mas, se você der mole e acabar... Quando eu digo assim, dar mole. Largar defesa por um momento e ele te der um Knock Down. Ou você cair muito no Flash Kick, você vai ficando mais frustrado e frustrado e frustrado. E os seus pontos começam andando errado. Ele acabou não indo de novo, tudo bem. A gente vai pra próxima, vamos nessa. Vamos contra um Kane, né? Então, vamos nessa. Tava com 3 palitinhos de conexão. Já vi que essa batalha vai ser complicada. Mas vamos nessa. Às vezes a conexão melhora no decorrer da partida. Vamos torcer que sim. Bom, contra Kane, eu acho importante, né? Sempre... Alguma forma de checar o dash dele. Por exemplo, ele deu target combo. Ou vai vir um Hadouken X. Ou ele vai dar o dash com V skill, né? Anti-L. Levou um anti-L do Kane. Bom, vai ter que defender algum mixup. Porque, com certeza, ele vai cancelar no V skill. Então, é importante ficar bastante atento nesses pontos. Vamos ver. Vamos desenrolar aqui no jogo. Pulo neutro, né? Calma. Bom chute dele. Vocês viram que ele tentou o anti-aéreo ali, né? Nessa distância acabou sendo... Ele deu uma rasteira no meu chute forte. Acontece. Tem que tomar cuidado. Teste under, né? Ele defendeu bem. Tem que tomar cuidado com essa rasteira aí. Calma. Reveitei o casagueri, mas perigoso. Tudo bem. Agora ele deu... É, ele não tá dando o dash muito na cara de pau, né? Ele tá sabendo usar os foots bem. Calma. Tem que tomar cuidado. Eu fiquei com medo de tomar um Shoryuken ali, hein? Tipo, agora. Dash under. Acabei indo pela frente. Ele reversou muito bem, hein? Muito bem mesmo. A gente vai tentar... Era um Fuma Shoryuken ali, né? Mas acabou saindo só um... Um chute forte. Tudo bem. Acontece. É um erro de execução. Mas a Fuma Shoryuken ali. Ok. Como eu falei, é... Às vezes por causa de um pequeno erro de execução, todo o seu trabalho vai por água abaixo. Tudo bem. Ganhamos aqui no... No alto pelo alto. Agora ele ganhou. Mandou um Hadouken. Na distância que eu pulei era safe mesmo. E tentou pular, né? Frame Trap. Esse pulo neutro dele tá se tornando... Bem forte, hein? Ali dava pra punir. Tudo bem. A gente vai punir isso aqui. Não foi da melhor forma, mas... Ele acabou levantando com o Shoryuken forte. A gente ganhando alto pelo alto. Tudo bem. Olha o lado de punir. Chute médio com uma Shoryuken. Ok. Vamos pro combo. Tá funcionando. Funcionou. Ele acabou gastando três barras ali, né? Ele tentou... Ele acabou desafiando meus botões. Ele falou, será que ele vai... Será que ele... Opa! Grande dano agora pra gente, né? Grande chance de dano. Acabou dando a rasteira ali. Tudo bem. Esse chute pelo alto tá entrando mesmo. Bom o anti-aéreo dele. Ah, agora foi um erro grande da nossa parte. Talvez eu tenha que segurar um pouco mais esse meu chute aí. Ok. Boa rasteira. Eu tentei dar o anti-aéreo. Acabou não saindo o golpe dele e ganhou do meu. Ponto o casagueri errado, né? Bom, dois casagueris errados. Igual a derrota da partida. Eu devo segurar um pouco mais o meu... A minha farofa, né? Tô farofando demais. Melhor defender mais. Vamos ver se ele vai de novo. Confesso que o pulo neutro dele venceu. Causou grande dificuldade pra mim nesse matchup, né? Eu não sei se o soco forte da e-book vence esse pulo neutro do Ken. Vamos ver se ele vai de novo. Não, ele acabou não indo de novo. Não, não foi de novo. Vamos pra próxima, então. Batalha contra Zeco, hein? Vamos nessa. Ninja contra Ninja, né? Vamos, contra Zeco? A maioria dos Zecos que... Que eu, pelo menos, estou encontrando online, né? Já começa a batalha virando o Zeco mais novo. Então tem que tomar cuidado com o Rushdown, né? Um personagem que é o rei da Frame Trap, né? É o rei do Mark Rock da Frame Trap. Em outras palavras, ele fica dando soco médio, soco médio, soco médio na sua defesa até você tentar desafiar ele e tomar algum golpe. Beleza. Fica com bastante frame ativo aquilo ali, né? Será que... Pensei que ele fosse dar o Shoryuk ali. Esse cara aqui não. Joga bem com o Zeco-Roa. Ótima confirmação dele ali. Tudo bem, vamos com calma aqui. Calma, a gente tem que tentar encontrar... Dá pra punir isso? Tudo bem, ele tentou... Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos esperar o pulo dele. Bom, agora que ele tá com o cara mais jovem... Ah, aquilo ali eu acho que era um safe, hein? Ele não tem reverso, né? Dessa forma. Já tenta tentar... Causar o máximo de dano. Tudo bem, vamos pras costas agora. Bom o Rosanto. Se é que ele fosse gastar o Critical Art. Eu ainda pensei em defender no alto, mas acabei errando, né? Tudo bem, ele soltou a defesa por um instante. A gente vai de forma a Shoryuk aí nas costas. Será que passou? Acabou passando. E a gente consegue a vitória. Tudo bem. Ele fez uma boa leitura ali, né? No Critical Art. A sorte é que conseguimos passar por dentro da Critical Art dele. Mas ele reversou bem. Acabou que no Ninja contra Ninja, né? Ebook prevaleceu. Vamos ver se ele vai de novo. Vou te falar, o Zeco Coroa dele é muito bom, hein? Ele joga bem com o Coroa. Tá com cinco palitinhos de conexão. Beleza, vamos de novo. É... Porque você vê muitas pessoas jogando bem com o Zeco Jovem, né? Ah, ah... Boas Blocks... Blocks Twins e tudo mais. Mas quando eles usam o Coroa, acabam... Ó, bom! Bom com firmes. Vamos com calma aqui, vamos com calma. Ele não pula muito, né? Ali foi um bom bait. Bom Crosse Up. Vamos tentar... Eu não tô conseguindo encontrar uma... Uma distância pra puni-lo. Tudo bem. Defendeu um pulo bem ambingo o nosso. Virou o cara mais jovem, né? Soco fraco. Acabou frustrando nossos planos. Tentou agarrar o... A gente vai ficar a zagueiria. Tudo bem. Tentou entrar ali pela... Pelas costas, né? Com o Crosse Up. A gente vai fazendo o meio. Rosanto Antiaéreo. Rosanto Antiaéreo é você ver... O valor, né? Ah, nós conseguimos acertar. Agora já era. Hum, ele dropou, mas foi rápido. Dá um agarrão. Nosso drop fez... A verdade seja dita. Nosso drop fez com que nós perderam nessa luta, né? Ali tivemos a chance de acertar a... Makuna e X, mas nós desperdiçamos. Tudo bem. Tudo bem. Frame Trap acabou não funcionando. Nessa distância ele é bom. Calma. Eu tô... Eu tô... Tudo bem. Uma pressão gigantesca aqui. Bom agarrão, hein? Ótima Frame Trap. Acabei reversando de doido. Tomar cuidado com o Critical Art. Porque pode vir a qualquer momento. Calma, ele acabou gastando, né? Vamos manter a calma aqui. Vamos com calma. Calma. Vamos tacar agora. Vamos com a Zagueri. Tentando dar o máximo de dano. Ele acabou errando. A gente vai... Faz corte no twist up e funcionou, hein? Nosso jogo agora foi de muita sorte. Mas passamos por um momento bem difícil. Será que ele começa pulando? Tem que tomar cuidado com o arrasteiro e com o pulo, né? Tá, pulou. A gente dá um antiaéreo. Bom soco médio. E agora a gente vai tomar pressão aqui. Não tem como. Ah, eu acabei dropando o meu combo. Esse tipo de drop que não pode acontecer, né? A gente já tentou entrar pelo alto. Ele tentou o Rosanto ali. Acabou falhando. Nossa, a distância dele é muito boa. Boa arrasteira. Sai de repente. Tentando nos divertir ali com o soco forte, né? A gente tem que tentar... Essa Fuma Shuriken. Tem que tomar cuidado com nossos pulos também, né? Nessa distância bem perigosa. Vamos embora. Fuma Shuriken. É a mesma situação. Ele acabou não defendendo de novo, né? Ele não usou Critical Art. Esperou, mas não conseguiu defender o nosso Mix Up. Acabou que a Ibuki venceu mais uma. Uma luta complicadíssima, mas... Foi legal. Eu gostei de jogar a partida. Foi bem difícil, né? Acabou que conseguimos levar a vitória pra casa. Vamos contar o próximo oponente. Ryu. Ryu do Street Fighter Alpha. Vamos nessa. Tô tendo um problema contra Ryu. Tá difícil conseguir vencer alguns... Match Ups do Ryu, né? Vamos ver contra esse aí. Tem que melhorar... Nossos... Nossos Futsis. Vamos ver contra Ryu. Tomar cuidado com o dash agarrão, né? Depois do soco médio do Ryu. Sempre tentar... Checkar. Ou com esse chute fraco aqui. Ou com o soco fraco, entendeu? Porque é uma realidade. Dash agarrão do Ryu é algo real. Bom Shuriken, né? Talvez você joga da C. Boa. Opa, dá pra punir. Você viu que ele tá inteligente na punição, né? Ótimas punições até agora. Caramba. Vai ser um perfeito. Acabou que não, porque eu dei uma rasteira ali totalmente errada, mas... Seria muito sincero. Ele tá muito bom na punição. Ele tava com cinco bainha de conexão, mas... Pode ser o esperto da minha máquina. Duvido muito, né? Mas... Opa, é pra conexão. A gente conseguiu passar por baixo. O antiaéreo, né? Ele segura bem ali o... Opa. É, não. É a conexão. Agora deu pra perceber que era a conexão. Quando faz o barulho do... Ó, outro golpe que pegou, mas... Não foi computado pra gente, né? Dá pra punir. Vamos com calma. Acabou pegando a frame trap, né? Mas... Soco médio, chute médio. Um clássico do... Do Ryu. Outro bom Shoryuki. Kazagueri na cara dele, né? Para a fada máxima. Tudo bem. Acabou pegando. Calma. A gente vai checando de pouco em pouco. Vamos ver se ele pula. E o antiaéreo tá aí. Tá, a gente conseguiu voltar um pouquinho no jogo, né? Tá empatado por enquanto. Vamos ver se ele vai se adaptar. Vamos com calma. Tentar pegar os pulos dele. Kazagueri naquela distância ali, ele ia tentar alguma coisa. Ele não tá de pular muito, mas ele pune bem nossos pulos, né? Tem que tomar cuidado com isso. Acabou punindo de qualquer forma. Ok. Tudo bem. Bom, desce pra trás, né? Escapando ali da situação. A gente conseguiu pegar ele bem lá no alto. Vamos tentar manter essa pressão aqui no alto. Calma. Tudo bem. Bons combos dele, né? Bons combos. Calma. Tudo bem. Ele tá com um ótimo jogo de putz, né? Talvez a gente tenha que jogar um pouquinho mais agressivo. Calma aqui. Nossa. Agora vai ficar muito complicado pra gente. Tá. A gente tem uma pequenina chance se a gente der até esse mix-up, né? Nossa. O que que aconteceu ali? Eu não sei, hein? Calma. Vamos com calma. A gente vai tentar rasteira e kazagueri. E acabou funcionando. Vocês acreditam que funcionou? No último segundo, né? A gente consegue uma jogada farofada dessa. Esse truquezinho. Esse macetinho, né? Chega nem a ser um truque. É um macete. Você dá a rasteira. Pega. Quando o cara vai tentar punir. Porque naquela distância ele dá punir. Você dá o kazagueri que tem um startup bem rápido. Acabou que o nosso macete funcionou. Tá com cinco... Ó, vou falar. Tá com cinco palitinhos de conexão. Mas tá dando umas travadinhas. E o vídeo conseguiu captar. Alguns golpes que conectaram da gente. Como o chute forte. É, fez o barulho de conectar o golpe. Mas não computou, né? Bom, Shiryugen. Eu admiro jogadores que tem velocidade rápida assim pra dar o Shiryugen. É uma coisa que eu não tenho. Break you. Só com o médio do Ryu é algo muito bom, né? Calma. Tentando usar meu... Tá difícil de entrar nele. A gente conseguiu um combinho aqui, mas não é o suficiente. Ah, e ali era uma boa punição que nós desperdiçamos, hein? Foi um presente e jogado fora. Bom, Shiryugen. Calma. Ele não tá pulando muito, né? Pensei que dava pra punir naquela distância ali. Acabou que não. Imaginei que fosse levar um Tickthrow ali. Bom, Shiryugen. Caramba. Ele tem uma velocidade bem rápida. O nick dele é El Shotokan. Não é mentira. Ele é bem rápido no Shiryugen. Não, tá travando sim, gente. A culpa... A culpa de eu perder aquele round ali não foi do lag. Foi unicamente minha. Posição horrível. Ele levantou bem com o Shiryugen X, né? Tentei pular na blockstream dele. Acabou não funcionando. Bom, Shiryugen. Esse vídeo inteiro vai ser bom, Shiryugen. É bom, Shiryugen. Esse vídeo não. Essa luta, né? Porque de fato ele tá mandando bem no Shiryugen. Opa. Tá na hora da fuma Shiryugen, né? Tudo bem. Vamos nas costas agora. Ele tentou agarrar ali, né? Chute médio. Acabou funcionando. Tudo bem. É empatado. Por enquanto é empatado. Os dois estão com duas barrinhas. Tem que tomar cuidado com o pulo dele, né? Dash e agarrão. Pelo visto ele tá afim, né? De começar a dar esse padrão. Dash cross under Shiryugen X. Ok. Ok. A velocidade desse homem no Shiryugen não pode ser contestada, amigo. Tudo bem. Tá na hora do nosso mix-up, né? Vamos com calma. Vamos nas costas de novo. A gente vai... Ah! Dessa vez eu agarrou um. Boa resposta, hein? Boníssima resposta. Calma. Será que ele pula? Não. Agora... É nossa hora de punir a Liz. Tentei... Calma. Tentou agarrar, né? Tomar cuidado com o Critical Art dele. A gente vai pelo alto. Ah! E ele pulou e a gente conseguiu acertar esse Target Combo, hein? Foi uma luta tensa. Até o último segundo, a velocidade do Shiryugen desse homem não deve ser testada. Ela e Shotokan tem o Shiryugen mais rápido de todo o Oeste. Uma boa luta, galera. Vamos para as últimas, né? Vamos para as últimas partidas desse vídeo. Bom, vamos terminar aqui com uma guerra de mix-up, né? Mix-up pra lá, mix-up pra cá. E-book contra a Laura. É uma luta bem complicada. Ah, eu acho... Pode parecer doideiro o que eu vou falar, né? Eu acho que a Laura tem... Tem uma vantagem contra... Contra a e-book por causa do... 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 Command Grab. Coisa que a e-book não tem, né? Ah... Ele usa bem. Bom, gente, com firmes. Tomar cuidado aqui. Isso é unsafe, né? Ou não é, não sei. Tudo bem. Isso é unsafe. A gente vai tentar mais Prime Trap. Acabou não funcionando. Com calma aqui. Isso é meu unsafe, né? Toma com calma. Ganhando... Ah, não. Pensei que tínhamos ganho ele no alto pelo alto. Ah, nossa. Acabou travando na hora do meu combo. Tudo bem. Tentei pegar ele no alto. Acabou não funcionando. A gente ainda tem uma chance. A gente só tem que acertar um mix-up. Nossa, o que aconteceu? Tudo bem. Um Spice gigantesco. Calma. Hum, nós tivemos a chance e não aproveitamos, hein? Vamos com calma aqui. Calma. O overhead agora. Acabou funcionando. A gente foi fazendo uma block stream, né? Soco médio, soco fraco, soco médio, chute fraco. A gente foi pokeando. De pouquinho em pouquinho a gente conseguiu a vitória. Se ela começa pulando. Tudo bem. Ante aérea e apostos. Nossa chance. A gente tem que continuar. Acabou nosso ímpeto, né? Vamos de Kunai. Prime Trap aqui. Não funcionou. Deu um pequeno spike na hora. Calma. Tem que defender esse mix-up. Que não é fácil, né? A gente acertou o chute médio. Calma. Calma. Overhead. Vamos reversar agora. Tudo bem. Desperou bem. Calma. Eu apertei o botão. Eu apertei o botão. Nossa. Mas também deu um spike absurdo, né? Nossa. Ótima jogada dela ali. Eu apertei o botão. Eu apertei o botão. Se ela pular, a gente vai de V-Trigger, né? A gente acabou finalizando com o chute médio rasteirinha. Caraca. Pra frente abaixado com o chute médio, né? Partida com muitos spikes, né? Muitos spikes mesmo. A block stream fenomenais da Laura ali. Você tem que respeitar. A qualquer momento, você fica naquela situação, tipo... Você tem que respeitar, mas o risco de você tomar um Command Grab é grande. Mas o Command Grab vai tirar uma quantidade de vida. Um crush counter e mais um combo vai tirar muito mais vida. Então, às vezes, vale mais a pena você, né? Segurar para trás. Eu vulgo defender. Bom soco médio dela. Venceu o meu chute forte, né? Tomar cuidado com o overhead, que o overhead da Laura sai bem rápido. Bom ali. Bom antiaéreo, né? Tudo bem. Right there. Dessa distância, pra mim, era um safe mesmo. Outro spike muito grande. Tudo bem. O que tá acontecendo? Ali no alto, pelo alto, só tá dando vitória dela. Ela deixa o agarrão. Tomar cuidado. Tentou mais um. E eu iria tomar, com certeza. Isso dá pra ela punir. Ela acabou não punindo da forma exemplar, né? Bom, eu tô vendo que ela gosta de levantar com soco médio, né? Porém, essa batalha aqui acabou já. A gente vai tentar. Calma. Talvez. Talvez. É, ela tá dando um chute médio, checando bem, né? Nosso dash. A gente tinha o Critical Art ainda, mas precisaria de um... De um combo, um tanto quanto grande, pra dar certo. Tá pulando neutro bem, ela, né? Ótima forma de checar ali, nossa. Hora da gente causar um pouquinho de dano, né? Bem pouquinho mesmo. Essa aí era passiva de punição. Com a nossa sorte, ela não puniu. Ok. Tem que tomar cuidado. O meu meeting não tá funcionando. Por causa desse soquinho dela aí, né? Uma boa quantidade de dano que eu levei. Tá dando uns spikes absurdos na luta. Calma. Ah! A Kunai... Não entrou legal, né? Com uma shuriken. Agora tá no safe. Bom agarrão dela ali, pra ficar... Pra ficar invulnerável. Deu um kazagueri doido aqui. Tudo... Ah! Esse drop custou a luta, hein? Ainda não. Kazagueri... Mas ela levantou muito bem com a super arma. Caramba. Foi uma boa luta, né? Ela se adaptou bem, hein? O nosso jogo. Embora esteja dando alguns spikes, mas os spikes que aconteceram foram no momento dela de ataque, né? Acabou que no final das contas, os spikes aí da internet me ajudaram, mas mesmo assim eu perdi. Ela foi superior. Vamos com calma. Vamos tentar nos readaptar. Vamos ver se ela vai de novo. Tá, ela vai de novo. Tudo bem. Vamos tentar essa readaptação nela aqui. Ela tá ganhando bastante no alto pelo alto, né? Talvez seja interessante. A gente consegue um pulo de muita sorte. Nosso frame trap se encaixa. Agora deu um spike na nossa hora de ataque. Mas acontece. Tudo bem, agarrão. Outro agarrão. Tudo bem. Troll loops. Tômo no troll loop. Finalmente a gente conseguiu alguma coisa. Um erro de execução gigantesco da minha parte. Ela vai tentar agarrar, né? Calma. Tudo bem. Bastante agarrão da parte dela. E eu tentei um kazagueri EX. Mas não saiu. Tudo bem. Às vezes você fica preso no troll loop. E acontece. Agarrão era uma coisa que há um bom tempo atrás não deixava estressado. Hoje em dia eu simplesmente aceito que o Street Fighter é dessa forma. Com agarrão uma ferramenta... Bom... Quando você cai no mix-up da Laura, você fica sem chance mesmo. E o Perfex acontece. Laura é um personagem que tem um... Uma explosão de dano muito forte no... No mix-up. Como eu tava falando, né? Você... No Street Fighter V você é obrigado a aceitar... Que eu agarrar uma ferramenta... Muito forte, né? Mas esse é papo com o outro vídeo, né galera? Eu vou me despedir daqui de vocês. Muito obrigado por assistirem o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. E nós nos vemos na próxima aí. Um abração, galera!